Ei, 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 ei. Qual é, amor? Valão. Como se torna, meu irmão! O que é preciso, o que é preciso, a bola se dá a te amo, a bola se dá a te amo, a bola se dá a te amo. A bola se dá a te amo, 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 a bola se dá a te amo. Boja sede na franquemene, pa sam zakona niscao, sam za luma, ja da molim, ja to je samo odstavljam. Ovo je to, ja da molim, ja to je samo odstavljam, ja da molim, ja to je samo odstavljam. Ovo je to, ja da molim, ja to je samo odstavljam. Eu vou te dar um pouco de medo Mas eu vou te dar um pouco de medo Eu vou te dar um pouco de medo